Para você que é de Pimenta Bueno e região, hoje eu Cris, o Salles e a Joaquina vamos estar a partir das 17 horas no estacionamento do mercado Irmãos Gonçalves aqui em Pimenta Bueno. Hoje dia 26 de outubro, nessa quarta-feira. E você é o nosso convidado especial. Se quiser ir lá conversar um pouquinho com a gente, tirar uma foto, vai ser um prazer. Então, até mais tarde. Tchau.